Música Fala ai pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo da série da R7 Hoje eu vim aqui trazendo Quantum Break O vídeo vai ser bem rápido O desempenho do jogo tá bem zoado Vou mostrar aqui pra vocês as configurações Eu não sei nem onde que tá aqui Estamos com o jogo em Full HD Tudo no mínimo Esses médio aqui é o mínimo Se vocês verem, daí vai pro alto, vai pro ultra Então o médio é o mínimo E estamos com o redimensionamento ali ligado Porque se eu desligar o desempenho vai pra bosta O jogo tá com um desempenho bem bosta E um gráfico mais bosta ainda Eu comecei a gravar aqui Porque eu já gravei na verdade Quase 30 minutos E descobri que não tava gravando nada Legal né? Só gravou meu áudio E aqui temos um Alan Wake Muito vida louca De easter egg Aqui é logo após o começo do jogo Eu tenho que Abaixar um pouco mais esse volume Porque eu tenho quase certeza que deve tá alto ainda Pra mim tá alto né? Isso aqui tá bem baixo Se tiver interferindo na minha voz Fodeu Deixa eu... é por aqui? E aí mano, você vai abrir ou o que? Valeu Arranja aí Aqui em fora Vou dar uma tretada E assim que acabar essa treta aí Eu já vou finalizar o vídeo Eu tô jogando a versão DirectX 11 Do jogo Que ao meu ver Aqui tá com o desempenho um pouco melhor Eu joguei a versão DirectX 12 Aqui no Windows 10 Mas o desempenho tá Tá meio zoado Em questão de estar zoado Ele tem muitas quedas Mas ao mesmo tempo Ele tem muito mais É muito mais bonito Visualmente O louco mano Ah, tá de capacete Esquece Eu tô jogando no controle De X-Bocas X-Bocas Eu não sei ativar o lapso Porque eu sou um caboclo Acho que nem tem como ainda O louco fi O que você faz aqui assim Do meu lado? E ó O que tá acontecendo direto É essas quedas Repentinas E não pense que é só no Ah, eu tô gravando Então Não tá É... Tá valendo É... O desempenho tá assim Mesmo sem gravar Pra ser bem sincero Eu tô achando mais instável Mais estável Ele gravando Do que sem tá gravando Eu tô vendo passado Lógico que tá, né moço De novo Sim Esse aqui é o carro do Will, né Fechou Eita, carai Fechou Aí sim Tá ficando mais da hora Tá ficando mais da hora Ah, eu atiro Daí eu estouro O negócio Fechou Ô, louco, mano Foi na boca, velho Eu vi essa, hein Eita, carai Morri Pera Pouca bala Carai Carai, mano O cara só vai levantar A hora que eu parar de mirar É isso mesmo Aí, carai Eita, porra Sou péssimo nisso aqui, né Mas ok Ainda bem que tem assistência de mira do controle Cadê? Aqui Boa, carai Boa, carai Tá Onde que é por aí? Eu não lembro como é que vê os Calma Porra, mano Onde que vê essa porra? Vai ser pra cá Tô tentando lembrar Onde que tava Acho que é aqui mesmo Cutsines com Com desempenho pior que o jogo Deixa eu pular Que essa mina vai deixar eu ir embora Do mesmo jeito Ai, ai A dublagem do jogo tá muito boa O gráfico Tá bom Eu cheguei a colocar o gráfico no alto Tá muito foda Mas A 3 E 5 de FPS Não dá, né, mano Aí complica a situação Como é que eu vou jogar a 5 de FPS Ai, carai Oloodzinho dos capeta Nossa, me engasguei Carai Jack esteve afastado De Riverport Eita, carai A Monarch Solution É uma corporação multinacional Poderosa e rica Com sede em Riverport Com sede Não sede Puta que pariu Até português Tá difícil pra mim Ultimamente Ó, louco Deixa eu voltar aqui Sei lá Essa sala Ó Vou ficar nessa sala Só aqui Que eu desempenho Nessa sala Que tá uma delícia Será que O louco Era pra vir aqui mesmo? Puta que bosta, mano Era aqui mesmo O louco Pera Nossa, moleque Vem com o monstro Vem com Calma O cara tá tirando lá Ele não sabe Que eu tô aqui ainda Nossa, mano É muito da hora Isso, véi Não Foda Tá ficando cada vez melhor Cinco balas, mano Chega à biblioteca É pra lá que estão levando ele Chega à biblioteca E aí, fi Vai ficar assistindo mesmo, caralho Mano Não faço a menor ideia Do que eu vi ali Ou se era pra ter visto Alguma coisa e eu não vi O que é isso, mano? O bagulho dá uns teleportes Muito louco, véi Ai, acabou os poderzinhos Ai, running Eu tô fazendo muito isso Tanto porque eu gostei Quanto porque Dá umas quedas de desempenho Pra vocês irem dando uma olhada Ô, louco, véi Coxinha mesmo Filha da puta Nossa, mano Sério O bagulho poderia dar Uma voadora muito louca, né? É munição infinita Essa porra? Pera aí Não Gastou agora Acho que todos Estão com essa arma Então Sério, mano O bom é que Que o jogo Entende muito bem O que você tenta fazer Tá ligado? Então Fica muito bom de se jogar Até que esse desempenho É zoado Dá pra se jogar Até se quiser Não Eu tava em Buguei, mano Tá, eu entrei Por aqui Não Eu entrei por lá Daí era pra eu Basicamente Dar uma descida aqui Talvez seja pra cá, então Não é isso não Bem galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se não estão assistindo o canal Se inscrevam É Deixem Aí Na descrição Cara Eu sempre falo descrição, mano Nos comentários Uma sugestão De De algum jogo Pra eu trazer Em breve Vou trazer Mafia 3 Isso é certeza Mas É isso aí Espero que tenham gostado Valeu Falou E fui